No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Muriá é retífica edital de concurso público, destinado à contratação de profissionais da educação, em caráter temporário. Vale ressaltar que a prova objetiva é composta por 20 a 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos, língua portuguesa, matemática, noções de informática, teoria da educação e ou conhecimentos específicos.